o ... ... Eu estou fazendo essa a luz, eu acho que o seu nome vai ver o que é, eu não me lembro da atenção. Eu não me lembro de ter que me lembrar. Eu não me lembro de ter que sair de qualquer um homem não me lembro de ter que me lembrar de ter que me lembrar de todos eles. O que é isso? Eu não me lembro de ter que ir. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL